Fala corretor de imóveis, eu vim responder aqui uma pergunta de um corretor e se você tem alguma dúvida sobre marketing digital no mercado imobiliário clica aqui no link e faz sua pergunta. O corretor perguntou o seguinte E sobre lançamentos imobiliários, como atuar no marketing digital? A gente precisa entender que o contato no meio digital mais preciso que existe é o e-mail, tá? Então, toda a ação, todo o vídeo, todo o material de divulgação que você fizer você precisa ter um meio de contato seja um formulário onde você captura os e-mails ou seja uma página de captura, você faz mais elaborado Dentro disso, existe uma coisa chamada autoresponder onde você consegue manter um relacionamento automático com o seu cliente Então, o que você precisa saber? Você precisa sempre manter essa constante captura de e-mails e automaticamente sempre a gente volta para o mesmo ponto Relacionamento Então, você vai fazer a captura de e-mails e vai se relacionando que vai ficar tudo mais simples quando você tiver o lançamento Então, você vai cadastrando os e-mails mandando conteúdo que o teu público consome quebrando as objeções do teu público o teu cliente, ele tem várias objeções taxas, entrada, parcelamento entre outros que você sabe quais são Então, você vai pegar essas objeções montar vídeos ou matérias num blogzinho e vai manter esse relacionamento trabalhando as objeções no teu cliente, tá? E quando vier o lançamento você vai ofertar aquilo e automaticamente o teu cliente vai entrar em contato com você vai comprar com você e tudo fica mais fácil Existe uma coisa que fala assim Você precisa montar o jardim para que as borboletas venham Então, é exatamente isso Você precisa montar um cenário confortável um cenário que a pessoa se sinta à vontade ali para que o teu cliente compre lá na frente Então, você precisa gerar conteúdo você precisa se relacionar quebrar as objeções do teu cliente e tudo vai ficar mais fácil É exatamente isso que você precisa saber para lançamentos imobiliários Um abraço Se você gostou desse vídeo curte, compartilha comenta aqui embaixo sugestões, críticas construtivas e eu te vejo no próximo vídeo Tchau